Agora o contexto, eu acho, a gente vê o Real Madrid muitas vezes baixando linha pra pegar pro Vinicius Tecampo pra correr. E aí você tem a qualidade junto do Tony Krooski, você não tem na seleção brasileira, que é o cara que pifa o vídeo toda hora. Três vezes pro jogo, na velocidade. Ele não pegou nenhuma bola assim. Tudo bem, era um jogo atípico, uma seleção que só ia se defender e tudo mais. É um jogo que eu acho que é de seleção. Cara, e vendo a seleção jogar, ontem até postei no meu Twitter e deu vários comentários lá, galera. Eu acho que é meio geracional, nossa. A gente não tem grandes meio-campistas. Esse é o grande problema. Meio-campo da seleção... Cara, eu vou discordar, eu acho que a gente tem bons meio-campistas. Você acha, velho? Mas assim, vamos lá. Bons quanto? Porque assim, vamos pegar... A gente não tem o Tony Krooski, mas me fala quem tem. Não, não, tudo bem. Não, tudo bem, mas assim... Tem um meio-campo técnico pra caramba. Mas a gente tem um excelente meio-campo. Cara, mas o nosso meio-campo joga na periferia da Europa. Não tem um cara que joga num clube grande. O Brilho Maranhão joga num caso. O que me periferia da Europa. Ah, eu acho que o Andréas Pereira, por exemplo, eu fiquei... Não, mas então, mas eu fiquei na Inglaterra um tempo e eu gosto de papiar com o povo, perguntar como é que tá sendo, né? Tanto que depois eu vou contar um episódio que eu tive de um torcedor do Real Madrid, negócio de racismo com o Vinícius Júnior. Boa. Mas, gente, eles têm uma visão totalmente diferente dos nossos jogadores. O Andréas Pereira, todo mundo que eu conversei elogiava muito, tipo, de que ele é um grande jogador e que ele vai alçar grandes voos. E muita gente nem sabe disso. O Murilo, por exemplo, que nem convocado foi do Nottingham Forest, ele foi considerado o cara pro Nottingham Forest não cair. E ó, nem convocado foi. É. Então, eu acho que muitas vezes a gente não acompanha tudo. A gente realmente não tem condição, nem a gente que trabalha com isso, tem a condição de acompanhar. Porque hoje, por exemplo, tem que assistir Santos e Mirassol na série B. E por aí vai. Tá rolando agora, enquanto a gente tá aqui. Você não vai parar pra assistir Nottingham Forest e Aston Villa, tendo no mesmo horário, sei lá, Manchester City e qualquer um. Não vai parar pra assistir. Mas não é sobre assistir. Tipo, a grande maioria das pessoas, né? É, não. Eu digo assim, tipo, claro, o desempenho deles nesses respectivos times é muito bom. O Bruno no Newcastle joga pra caralho, velho. É, é o cara do time, o Paquetá no West. É o cara do meio de ocular. O Paquetá, por exemplo, não tá no Manchester City por causa desse negócio de apostas. Exato, e tal. Agora, o que eu falo é o seguinte, eu acho que pra você formar uma seleção que seja essa seleção convicta, de chegar assim, a gente vai chegar como um favorito, os seus jogadores precisam estar em contextos mais vencedores. Você precisa estar acostumado a ganhar. E esses times não oferecem oportunidade pra esses caras vencerem. Um cara comentou no meu tweet, falando que falta, que antigamente a gente tinha protagonistas nos times. Protagonistas, cara. Hoje a gente tem coadjuvantes. Coadjuvantes, que são protagonistas de times periféricos. É, não, talvez nem sejam protagonistas. Sejam mais. O João Gomes não é protagonista de nada. Exato. É um bom jogador, não é? O Niu Castro. Não é. Não é. Não é. É um doce. Mas são jogadores de muito destaque lá na Premier League. Muito. O Douglas Luiz, muito destaque na Premier League. E vários outros. Eu acho que é muito difícil você ter esse destaque. Principalmente você inserido nesse contexto de dificuldade. De você não ter ali um time tão qualificado assim pra te proporcionar uma boa bola na entrada da área pro Douglas Luiz finalizar. E ele faz muito bem isso mesmo num contexto difícil. Então, assim... A escolha do Dorival desse meio de campo seria a sua escolha? Titular? Quem selecioneu o meio de campo titular hoje baseado no teu conhecimento, na qualidade técnica dos jogadores hoje? Eu acho que tudo depende muito da estratégia. Ontem, por exemplo, não tinha necessidade de entrar com o João Gomes. Concordo. Pra quem é um volante de marcação como ele? Concordo. O que a Costa Rica ia fazer? Nada. O que a Costa Rica fez? Absolutamente nada. Você tinha várias boas opções. Você poderia... Ah, você tá com muito medo da Costa Rica? Vou começar, então, com o Douglas Luiz no lugar do João Gomes. Porque o Douglas, ele tem a capacidade de saída melhor e de finalização. Chute de fora. O João tava tendo a liberdade que se é o Douglas ali, ia arriscar chute. O Bruno, eu não sei porque ontem não arriscou mais finalização que é coisa que ele vive fazendo no Newcastle de fora da área. Em vários momentos, a gente via a seleção brasileira, nos momentos em que a Costa Rica empolgou e quis subir as linhas, a gente demorando pra sair. A gente não arriscando uma bola longa, a gente arriscou duas bolas longas e que deram resultado, deram boas chances ali de gol pro Brasil. A gente não tinha essa capacidade, muitas vezes, de acelerar o passe e de entender que a Costa Rica tava subindo as linhas pra pegar os buracos nessas linhas que estavam inicialmente muito compactadas da Costa Rica. Então, primeiro, você poderia fazer essa substituição. Eu já usaria mais. Bruno de primeiro volante, Paquetá de segundo, o Rodrigo traria pro meio pra armar as jogadas e colocaria o Hendrick pra ter uma referência de área. jogada com quatro na frente. Exato, porque a gente muitas vezes tinha ali uma sobra pra um cara finalizar e não tinha uma referência dentro da área. A jogada principal do Brasil acho que foi um chute do Arana, né? Que é uma bola assim, que vem cruzada do Paquetá, sobra na entrada da área e ele bate. Quase saiu o gol, né? Mas eu concordo plenamente, velho. Dorival, eu acho que tá, sabe? Fazendo o mesmo que o Tite fazia. Os dois pontinhas invertidos, com o pé invertido, aquela jogadinha pra dentro pra cruzar no segundo pau. Isso me incomoda mais. O segundo tempo até tentou mudar. Foi entre os zagueiros, cara. O que ele fez? Ele deu uma amplitude com o Arana no lado esquerdo e centralizou um pouco mais o Vini pra jogar mais perto do Rodrigo ali pra tentar abrir mais a defesa adversária. Só que o Arana tava muito mal no jogo. Muito mal no jogo. Cara, o Arana era um cara, infelizmente, porque eu gosto muito do Arana e eu achei que ele ia aproveitar bem a oportunidade. Eu acho o Peladeiro. Eu acho o Peladeiro Peladeiro. Não tem condição de ser o Espão, não, cara. Mas dentro, mas... Peladeiro, cara. E aí, assim, ah, não tem lateral, irmão. Três zagueiros. Pelo amor de Deus, todo mundo joga assim hoje, ninguém faz... Eu sou bem a favor disso. Que é isso, cara? Por um cara que não foi convocado também, Samuel Lino. Teve uma excelente temporada com o Atlético de Madrid. Foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid numa temporada em que Griezmann e Morata foram muito bem. Morata, meu Deus. E ele foi o eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Não, foi convocado. Por quê? Como é que você vai inserir? O Pepe, eu não sei pra que foi convocado. O que o Dorival acha que vai fazer com o Pepe? É, então... Cara, a impressão que dá que ele joga num contexto... Exatamente. É parecido, muito parecido com o Samuel Lino. A gente tem o Carlos Augusto, que também não foi convocado, acho que... Porque ele quer realmente laterais. Mas aí ele chama o Ian Couto, que pra mim é mais ala do que lateral. Mais ala do que lateral. Exatamente. Porra. Então, tem muita decisão aí. O Danilo jogando de zagueiro na Juventus. O que dá é que o Dorival fez uma convocação com alguns jogadores que ele não tem confiança. E, tipo, ele não acredita naquele cara. E ele convocou não sei por quê. O Pepe é um exemplo. E a gente não vai ver o Dorival. E o Vanilson tava no banco ontem, o jogo que tava os caras fechados, você meteu uma bolinha na área ali, um cruzamento, exagerar no final do jogo um pouco pra tentar um... O cara tava no banco, velho. Ele não colocou. E a gente não vai ver o Dorival fazer três zagueiros nunca. Ele não fazia isso nos clubes. Coisa que o Tite já deveria ter feito. E o Tite também não faz. O Tite é adepto na linha de quatro, vai morrer com isso. É igual o Carilho que falou. Eu aprendi assim, vou morrer assim. É por isso que a gente não tem técnico brasileiro tendo alguma oportunidade na Europa como a gente vê os argentinos. É isso. Curtiu esse corte? Gostas do nosso trabalho? Então considere se virar membro pra ajudar o futebolteco a crescer cada vez mais. Sua ajuda é muito importante. Clica aqui embaixo.